Rerteiro aquele time maço no Ultimate Team Com 10 gulits e um Ronaldo Fenômeno na frente Senhor das Coins www.senhordascoins.com.br E use o cupom KK se ganhe mais 7% de coins Chegou o piquezudo, é isso? É isso, vambora Monstro sagrado Peraí rapaziada, peraí que eu vou recepcionar o homem aqui agora Peraí Peraí, peraí que o cara é deus aqui, viu? É até os totes Até os totes, tá? Gerrazão Gêmeo Marido da Shakira e tudo mais, hein? Ó, cê tá maluco Rapaziada, play review Piquezão, mas antes Fala galera, eu sou o KK, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada 8x8 Espanhol Barcelona E galera, já se contente com 88 Que é uma carta que upa Porém, os caras vão jogar com o Dubai Os caras tão voando Então nem sonha em 89, 90 Já aceito 88 Se vier o 89, agradeça É isso É 88 até o final Não tem problema Vambora A carta é boa Confia Tá aí o homem Explodiu tudo Item especial Showdown, né rapaziada? É Pique versus Shully Decidimos pelo Pique Tá aí, ó Calvagador Monstro Olha aí, ó Vixi Ó a agilidade do homem Depois que tu joga e fala que é uma carreta Você não tem dedo pra controlar o cara, pô Não tem dedo Beleza? Olha aí, ó Gerard Pique Link Tranquilo 80 de ritmo 64 de finalização 75 de passe 78 de condução 89 de defesa 87 de físico Body type único 1,94 Nasceu em 87 Alta média Destro 2 de finta 3 de pé ruim Velocidade ok Pra um zagueiro, certo? Agilidade 74 é bom Com cara de 1 metro e pouco 1 metro e 90 e tantos Não é isso? 1 metro e 94 86 de impulsão Pro 1 metro e 94 É muita coisa Interceptação Noção defensiva Muito boa Frieza 92 Brabíssima Força Tem combatividade Fôlego excelente Pra zagueiro Pra mim Uma carta espetacular Visão de passe absurda Pra zagueiro Pra dar lançamento Características Nenhuma Apenas liderança Mas As cartas do Piquet Costumam Tem bastante A defensivo Coisas como Tático Defensor completo E outras coisas Que o FIFA não mostra Vamos jogar de sombra Com ele Link com Salmo Eltiti Especial Link com Lateral direito Da Champions O Navas Jogadores do Barcelona Chave Icon Bem tranquilo De linkar Vamos testar O homem No ferro e fogo Da WL E eu trago pra vocês Se vale a pena ou não O jogo Entrega a bola Literalmente Tá galera Ele força Você errar o passe E aqui O que você faz Pô Mesma coisa Que ele tenta Só que aí Joga um Futebol objetivo Né mano Pô Jogo difícil Isso aqui Ó o Piquezão Já antecipou o homem Quem viu Eu vi Aí é nosso Ó o Piquezão Matou na caixa Categoria o homem Quem viu Eu vi Segunda Já que ele antecipa tudo Pedalou ainda Viu Gênio Calma Já vira o jogo Vai filho Nossa senhora Esse Piquezão Vai dar trabalho Hein rapaziada Opa Tá quente Tá quente Olha o Miura Piquezão Lançamento Nossa cenoura Olha isso Meu amigo do céu O cara é um monstro Lançando bola Foi tudo pra fora Piquezão É você Piquezão Pelo amor de Deus Piquezão Aí garoto Autoblock monstro Calma 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 Um monstro O Piquez rapaziada É um monstro Tchau 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 Benz Olha de novo Olha o Piquez rapaziada Meu Deus Vem que vamos perdendo a bola Esse game aqui Tá de boa de jogar Olha É louco Nossa Olha o Piquez Se liga no japonês Rapaziada Já foi Só foi um corpo Foi um corpo Foi um corpo Que golaço Velho Mano Joga demais O Japa O Japa é gênio Ae Vai lá em cima Que já perdendo Cara O Piquez Vou tentar na pressão do erro Mais um cara Que joga na pressão do erro O Piquez Ele é muito bom Viu galera Rapaziada E depois de 4 jogos Com o Gerard Piquez Que zagueiro Ele não tem a velocidade De um Marquinhos Mas ele tem a mobilidade Do Marquinhos Tem a defesa Do Marquinhos E tem força Coisa que o Marquinhos Não tem E o passe dele é Mais 18 É isso Simplesmente absurda Comparando ele com Zagueiros que eu tenho Aqui no clube Muito próximo do Keline Eu acho que ele é melhor Que o Keline Defendendo Absurdo Sem brincadeira Absurdo O Keline Também é super bom Não senti diferença Assim Falar assim Porra O Marquinhos É bem melhor que o Piquez Não senti essa diferença Sinceramente Marquinhos tem velocidade Final De 92 O Piquez tem velocidade Final De 90 Não senti diferença Tem a defensiva Chega junto Broca Aconselho todo mundo A fazer Agora vamos pro Futebink Só pra gente ver O DME dele Como é que faz As cartas que ele linka Pra gente ter uma noção Qual que é o pacote Porque Se a gente usar o Marquinhos Você tem o pacote Hakimi Você tem Bapê Neymar Donnarumma O Kimpembe que é muito bom É aí que tá Nesse exato momento Ele tá 147k Mais caro Por exemplo Que o Marquinhos Ouro Enfim É uma carta que de repente Se você tiver bastante forragem Vale a pena fazer 147k 147k no Playstation 151 no Xbox 155 no PC São dois Elencos 184 E1 86 O 84 exige um IF E o 86 Exige um cara da La Liga Tranquilo de fazer As químicas não são muito difíceis Dá pra fazer tranquilo Se vocês terem uma ideia Eu entreguei o Van Dijk E recebi o Pique Que na minha opinião O Pique é melhor que o Van Dijk Ouro Bora conferir o Piquezão aqui De sombra O Homem fica incrível Só perde 5 pontos de defesa Pra ficar praticamente completo Com tudo 99 de defesa Agressão 86 É no ponto Não é aquele cara tão agressivo Que vai fazer pênalti Mas é aquele cara agressivo Body type único Muito bom Os links do Homem Perfect Links A gente tem o Jô de Alba Que é que vale a pena anotar O Morientes Pra você brincar Aí nós temos Icons Espanhóis Ter Stegen Que é uma carta boa pra caramba A gente tem o Deong If Deong da Champions Parejo Também é uma boa carta Talvez tem mais outro nome Pra gente falar Navas Que é uma cartaça Lorente Que é uma baita carta também Bepei Se começar a pegar uns Ifs também Vai virar uma carta muito boa Na minha opinião O Spique joga até os Tots Tranquilo Mostovay também É um belo jogador E os Wikilinks Jogadores espanhóis De outras ligas Jogadores também Da La Liga Como o caso do Benzema Suárez Ruller Breaker O próprio Sérgio Ramos Um dia pegar uma carta especial Também Sempre vem uma cartinha especial Do Sérgio Ramos É isso Deixa seu like Se você curtiu aí Esse review do Piquet Tamo junto Até a próxima Um beijão E fui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro Todos os dias Pra criar conteúdo Pra vocês Passando horas Editando e criando Ajude-nos Deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês